Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Saula Taída Oficial. Hoje estou trazendo aqui uma pregação muito importante que foi realizada na capital do forró, Caruaru. Meus amados irmãos, grande foi o poder de Deus naquele lugar e grande foi o sinal de Deus. Deus profetizou e vai acontecer algo naquela cidade, meus amados irmãos. A gente pregou lá cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus em pleno São João. E eu gostaria de trazer essa pregação aqui a fim de conhecimento de todos. Desde já peço a vocês que compartilhem esse vídeo, não deixem o vídeo cair no esquecimento, amém? Vem comigo! A gente aqui não é nada. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada que penetra a divisão da alma, corpo e espírito. Eu tenho uma direção nova, eu tenho uma sugestão para a tua vida, é você entregar a tua vida a Jesus e confiar nele, como diz no Salmo 37, 1, 5. Para ter duas ou três pessoas pregando a congelar nessa tarde, Salmo. Mas era para ter milhares e milhares de irmãos comprometidos com a ordem, levando a sempre gloriosa palavra. Deus, Ele me traz aqui no centro do Recife, na estação metrô onde passa milhares de pessoas diariamente para anunciar uma notícia, e essa notícia não pode ser ignorada. Aleluia! Aleluia! Que palavra maravilhosa! O Senhor Jesus, Ele usou grandemente o irmão Carlos Roberto, 70 anos de idade, pregando em pleno sol quente. Glória a Deus! Deus, na feira de Caruaru, com todo o vigor, glória a Deus, a galardão para ti, Carlos Roberto, por esse esforço que o Senhor está fazendo pela obra. Aleluia! E serve como exemplo para muitos senhores que pensam que a vida acaba, a vida apenas começa. Deus, Ele chamou Abraão quando Abraão tinha 70 anos, Deus, Ele deu um filho a Abraão quando Abraão tinha 100 anos. Então não pense que a sua velhice é um obstáculo. Deus, Ele quer te usar na tua velhice. Deus, Ele quer te usar na tua boa idade. Aleluia! Quanto muitos pensam que você está gagá, quanto muitos pensam que você já passou do seu tempo, é aí que Deus quer te usar. Então sai do teu lugar, para de ser jubilado e vai para as ruas pregar, porque grande é as promessas do Senhor na tua vida. Meus amados irmãos, eu cumprimento a cidade de Caruaru, com a gloriosíssima paz do Senhor. É de imensa alegria que estamos aqui, nesta manhã, cumprindo o índice de Jesus, índice por todo mundo, pregai o Evangelho. Estávamos na cidade de Arco Verde, Sertão do Moxotó. Visitamos ali os quilombolas. Fizemos ali obras sociais, solidárias. O que nos move é o Espírito Santo de Deus, o que nos move é o sacrifício na cruz. O sacrifício na cruz tem tanto poder que nos faz ficar no sol quente, pregando a palavra, falando da verdade. O sacrifício na cruz tem tanto poder, aleluia, que nos faz visitar cidades, estados, bairros. O sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele vive e fica. O sangue de Jesus, ele purifica. E é pelo sangue de Jesus que estamos aqui, nesta linda manhã, a fim de anunciar boas novas. Aleluia. Meus amados irmãos, estamos se aproximando da festa tradicional do Estado. Caruaru é conhecida pela capital do forró. Caruaru, estamos se aproximando de São João. Quem foi São João? Foi um forrozeiro? Quem foi João? Foi um pregueiro? Quem foi João? Foi ele dançava banhão? Ele comia canjica? Ele comia mino? Quem foi João? E é sobre João que eu quero falar aqui, nesta linda manhã. Mateus capítulo 3. Fala assim. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo Arrependemos porque está próximo o reino de Deus. Arrependemos, arrependemos, arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Jesus. O final de João não foi a festa. O final de João não foi entretenimento. O final de João foi o degolamento. Ele teve a cabeça arrancada e colocada na bandeja. Jesus. Ele não aboliu a pregação de João Batista. Ele cumpriu a pregação e Jesus saia de cidade, cidade pregando. Arrependemos, arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Da mesma forma que João Batista teve a cabeça arrancada, Jesus, ele foi crucificado. Da mesma forma serão os discípulos de Jesus. Paulo foi degolado. Paulo e Silas foi preso na prisão. Os discípulos teve morte aterrorizante. Se Paulo e Silas, se os discípulos sofreram, se Jesus sofreu, se João sofreu, que tipo de evangelho é esse que temos hoje, que é querido por muitos? Eu não vim aqui alegrar o teu ego. Eu não vim aqui passar a mão na tua cabeça. Eu vim aqui te dizer, arrependa-se, porque Jesus está voltando. Da mesma forma que Jesus pregou, João Batista pregou. Nós estamos pregando aqui nesta manhã. Arrependa-se do pecado, porque Jesus, ele está voltando. Que estamos vindo de cidade em cidade. Paios e paios do Recife pregando o arrependimento. Porque cremos seriamente que somos a geração que vai ver Jesus voltar. E agora eu quero confrontar a tua vida. Como é estar a tua vida? Como é estar a vida da tua família? Como é estar a tua vida? A tua vida não é brincadeira pra você ficar brincando com a tua vida. A tua vida não é engano pra você ficar enganando a tua vida. A tua vida não é uma mentira pra você ficar mentindo pros outros. Quem te criou foi Deus. Quem te conhece é Deus. Ele sabe o teu levantar. Ele sabe o teu caminhar. Ele sabe o teu deitar. E ele sabe o que você está fazendo. Essa palavra não é em vão. Eu sou a voz que clama no deserto, diz o Senhor. Pode passar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pode estar nem aí pra palavra, mas o que está escrito vai acontecer. Eu sou a voz que clama no deserto, assim diz o Senhor. Abra o caminho porque Jesus, ele está voltando. Aleluia! Fisicamente estamos aqui cheia de gente, mas espiritualmente. Se você pudesse ver o mundo espiritual, estamos no deserto. Abra o caminho porque muitos estão morrendo na imoralidade sexual. Muitos estão morrendo na mentira, no engano. Muitos estão morrendo na traição, na pornografia, no adultério. Aleluia! E o Senhor nos traz aqui nessa manhã para te dizer, abondona o adultério. Abondona a pornografia. Essa pornografia vai te levar ao inferno. Tu tem mulher, vai casar. Aleluia! Ser fiel a tua mulher, rapaz. Essa pornografia vai te levar ao inferno. Essa talila, essa tua mãe, vai te levar ao inferno. Ser fiel a tua esposa. Princípio de lealdade e fidelidade. Cumpra a tua palavra de homem, não dissesse ali no casamento. Eu vou ser fiel. Olha aí, tu traindo. Ser fiel a tua esposa. Jesus está voltando, ele só está olhando para a tua vida. Pai, mãe, quem nunca falou do filho, rejeitou o filho, Deus só está olhando para a tua vida. Qual será a tua recompensa na eternidade, rapaz? Arrependa-se, vai e pede perdão ao teu filho. Vai e pede perdão ao teu filho. Filhos aqui que batem pai, para de ser monstro. Filhos aqui que batem mãe, que é mortoso, que é ruim. Para de ser monstro. Diz a palavra de Deus. Honra teu pai, rapaz, e a vergonha na cara. Honra tua mãe, para que os teus dias se babem na terra. Aleluia. Recentemente estava na internet e me recomendaram um vídeo da TV Jornal sobre o São João da Capitá, realizado aqui nessa cidade. E ali eu me deparei com o Regis Tandese, Carlos Roberto, os pastores tudo misturado, santo com profano, profano com santo, os pastores dando glória a Deus e as bolinhas lá, Itaipava, Antártica, isso e aquilo. Deus não é mistura. Deus é cedo. E a santidade é separação dessas coisas para ser uso exclusivo de Deus. Caruaru se arrependa. Se arrependa porque eu creio que haverá sinais nessa cidade. Haverá sinais. Guarda essa palavra. Haverá sinais nessa cidade. Aleluia. E quando esses sinais acontecerem, lembra dessa palavra. E arrependa-se. Arrependa-se porque Jesus vem aí. E ele está chegando lá para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele está chegando para julgar o mundo. Ele veio como cordeiro, vai votar como leão. Ele veio como advogado, vai votar como juiz. Ele veio sem, é com misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. Mas a conta de Jesus vai ser sem misericórdia. Jesus, ele vai votar sem misericórdia. A palavra fala que as tribos da terra vai se lamentar, vai jogar cinzas na cara. Os reis da terra vai correr para debaixo dos montes para se esconder da ira do cordeiro. E a onda estará você naquele dia. conserta a tua vida. A prima que está errado conserta o teu erro. A salvação é individual. Estamos apenas cumprindo o que Jesus determinou. Prega a verdade. Prega a verdade a toda criatura. Para mim não me interessa a tua classe social. Se você é rico, pobre, se você é rei, não me interessa. Deus, ele não está preocupado com a tua classe social. Arranque essa vaidade porque a sepultura te espera. Tu é pão da terra. Tu é comida do bicho. Para de ser vaidoso. O que importa aqui é a tua alma. O que importa aqui é a salvação da tua alma. Eu não estou afrontando ninguém. Não estou citando ninguém aqui. Eu estou confrontando o pecado. E se você está incomodado, meu amigo, arrependa-se. É porque tocou em alguma ferida sua. Arrependa-se. A palavra de Deus é uma espada que penetra a alma, o corpo e o espírito. Aleluia. E é por você. É porque é para você esta palavra. Arrependa-se. Jesus, ele é amor. Ele é. Muitos só pregam amor. Mas Jesus, ele é justiça. Jesus, ele é justiça. E pregamos um Deus de justiça também. Aleluia. Para encerrar esta pregação. Eu queria agradecer a Deus por ter mandado esse sol lindo. Aleluia. Esse dia lindo de hoje. Queria agradecer a Deus pelo fôlego de vida que ele me deu. Pelos meus pulmões para poder gritar. Queria agradecer a Deus pela força de vontade que ele me deu. Para ir, para pregar. Eu só tenho a agradecer a Deus. Muitos queriam estar fazendo isso aqui, mas é tarde demais. Já morreram. Outros podem, mas não querem. Outros estão preocupados com as suas vidas materiais, com as suas riquezas, carros, joias, entretenimento, e a vida se passando. E o final da vida é a sepultura. E a pergunta que fica, o que tens feito para Jesus? Essa é a pergunta que fica. Aleluia. Para encerrar, eu queria dizer essas palavras. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui, visitando essa cidade maravilhosa, Caruaru. E que Deus, acima de todas as circunstâncias, possa liberar suas chuvas de bênçãos sobre esta cidade. Que Deus possa derramar chuvas de vitória. E que haja um grande avivamento nessa cidade. Assim como essa cidade é conhecida como a cidade da fera. A cidade, aleluia, do São João. Ela vai ser reconhecida como a cidade dos santos. Porque aqui vai ser muita alma ganha para Jesus. Eu declaro no nome de Jesus isso aqui. Eu agradeço por essa riquíssima oportunidade no nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a todos.